Olá, olá, meus bens maiores, meus amores do coração, I love you, I love you, energias predominantes para esse fim de semana, fim de semana no reino de Ravengai, o que a gente tem para todos vocês, energias para sábado e domingo, lembrando que no final desse vídeo tem uma leitura complementar, ok? Gente, interage aí com os vídeos, tá bom? Vamos lá, energia, gente, para sábado e domingo, lembrando vocês aí que o nosso sorteio vai ser realizado, só vai ser acelerado o sorteio se você participar aí, né, em se inscrever, em compartilhar, né, deixar seus comentários, seus joinhas, aí a gente acelera esse sorteio aí, né, chega a 300 mil rápido para sortear aí as consultas, eu quero muito dar esse trabalho para você, eu quero dar muito essa consulta para você, mas você precisa me ajudar, viu? Então, se inscreve, compartilha, para você estar participando também, vamos lá, sábado e domingo, galerinha de Arias. Ariane, Ariane, Fiche, fim de semana meio que tenso, hein? Você fica se questionando, ou você vai se questionar esse fim de semana, principalmente no sábado, por que que essa pessoa está estranha, por que que essa pessoa está diferente? Mas você vai descobrir o motivo, você vai descobrir o porquê que essa pessoa está diferente, tem um motivo que você vai estar descobrindo, tá? No final do vídeo tem mensagem complementar para vocês, não perde não. Aqui uma notificação vai fazer com que você tome decisões para o teu futuro, decisões para a tua vida. É como se você recebesse uma notícia e a partir dessa notícia você começasse realmente a evoluir, a andar, através desse comunicado. Ou mudar pensamentos, ou mudar postura. Eu estou vendo você seguindo adiante através de uma comunicação. Vitória após uma dificuldade, após um sofrimento, libertação de algo, libertação de um problema. Tem soluções de problemas aí para muitos de vocês. Ainda esse fim de semana, você pode contar aí com amor novo, tá? Uma pessoa pode entabular uma coisa, olha, escuta o que eu estou falando, escreve o que eu estou falando. Começar a conversar com alguém e do nada, quando você menos esperar, você já está arrolada em um relacionamento. Ui, ui, ui. Lá, barulho, eixo? Barulho. Aqui, ó, aqui o fim de semana fala de algumas movimentações, tá? Que pode ser algum passeio, algum tipo de viagem curta, ou você indo se distrair em algum lugar. Aqui fala de umas movimentações, tá? Mas aqui fala também da necessidade que você tem que focar na mudança de vida, porque muitos de vocês estão insatisfeitos com a vida que está levando. É hora de mudar. Só quem pode fazer isso é você. Beijinho. Taurino, Taurina. Taurino, Taurina. Aqui vem uma energia de... Um bonita, de aliança, de prosperidade, né? De coisa boa na família, notícia boa na família, com os filhos, com os cônjuges. Aqui fala de coisa boa acontecendo e você podendo ver aí teu futuro de uma maneira muito mais promissora, tá? Algo acontecendo no seu familiar muito bacana. Aqui fala também de reconciliações. Aqui fala de saudade. Alguém está sentindo muito a tua falta. Principalmente o marido que foi embora, ou a esposa que foi embora, sentindo saudade de casa. No final do vídeo tem mensagem pra você. A parte da saúde, a parte da saúde aqui, pegou nas mulheres, tá? Muitas dores nas articulações e dores baixo ventre. Parte ginecológica, gente. Pode dar probleminha aí, probleminha de hemorragia. Pegou. Dores nas articulações. Pra quem tá na menopausa aí, desconforto. Ou de repente você nem sabe porque tá na menopausa, né? Aqui também fala, né? Eu tô falando, novidades que vão aparecer aí nesse fim de semana, que vão te dar um up, que vão te dar aí uma, sabe, um... Uma visão diferente do que você tem vivido atualmente. Tua intuição também vai estar. Gostadíssima, agora para de ficar chorosa, choroso. Se lamentando por coisas que nem mais faz sentido. Aí você continua chorando, né? Chorar envelhece, viu? Dá ruga. Labarujêcho? Surpresas. É um fim de semana atípico, onde você poderá ser surpreendido com atitudes de pessoas, com novidades, com notícias. É um fim de semana que você pode esperar aí uma movimentação frenética. Vamos lá, Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Olha isso aqui, gêmeos. No final do vídeo tem mensagem para vocês, tá? A espiritualidade vai te mostrar uma pessoa traiçoeira. Você já tava desconfiada. Tava desconfiada. Mas esse fim de semana você vai ter certeza. Tá? Aqui fala de uma pessoa se afastando de você. Pode ser no setor amoroso. Uma pessoa se afastando de você e indo embora. Sabe? É como se eu visse a pessoa falando assim, olha, não dá mais. Não quero mais. Pode ser na amizade, Zúlio? Pode. Mas pode ser muito também na parte amorosa. É um rompimento definitivo? Não. Isso é só para acamar teu coração, mas é verdade. Tá? Alguns de vocês estão com problemas dentro de casa. E a cabeça fica como? Gente, o problema ele é criado para ser resolvido. E às vezes o problema é a gente mesmo que cria, né? Mas aí é que tá. Aqui fala de problemas, né? Que de repente não são seus totalmente. E que você acaba tendo que resolver. E a tua cabeça tá ruim para estar se resolvendo isso. Faz o seguinte. Deixa a coisa se resolver por si só. Porque ainda mais se o problema não for teu. Ah, mas o problema é do meu filho. Ele que resolva. Se ele não for menor, for maior, ele que resolva. Você tá entendendo? Ah, o problema é do meu marido. Então, aí existe a parceria, né? Mas às vezes você está se consumindo com algo que ele mesmo pode resolver. Não é barulho? Eixo? Aqui fala de comunhão. A carta do casamento traz aqui um cuidado maior que você tem que ter com o teu casamento. Seja mais presente, seja mais recíproca, seja mais amável, seja mais agradável. Sabe? Porque você dá, você dando, você vai receber. É dando que se recebe. Se você, né, dar grosseria, né, falar um monte, é o que você vai receber em troca. Ou de repente você nem vai receber isso em troca. Mas vai receber aí o gelo dessa pessoa. E aí você fica se perguntando por quê, né? Cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras e com a sua consideração com a pessoa que tá do teu lado. Beijo. Câncer? Cânceriano, Cânceriana. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Olha, eu tenho que dizer, eu tenho evitado muito, mesmo a espiritualidade mostrando, de falar algumas coisas. Estou vendo pelo menos aqui, oito pessoas com magia. Essa magia, ela pode ter sido colocada, mandada, enviada, né? Colocada, não enviada. Como pode ser energias pesadas que você vem acumulando com o passar do tempo. E tá ficando difícil, tá ficando ruim. E você tem percebido isso. Tá? Tá ruim. Eu acho assim, não deixa ficar ruim ao ponto de você, depois, não conseguir pedir ajuda espiritual. Pedir auxílio espiritual. Qualquer coisa, marque sua consulta comigo. Algumas dificuldades nesse fim de semana. Pode ser com brigas, com confusões, por interferência. Tá vendo conflitos, discórdia. Pode ser entre casais e entre família. Não gostei dessas energias. Em contrapartida, eu vejo um grupinho aqui, que não é muito grande, queria o que fosse. Mas, tomara que você esteja nesse meio. De novidade chegando. Uma situação, depois de muito tempo, se arrastando, se resolve. E agora você vê aí, né? Esperança de dias melhores, tem coisa nova chegando pra você, uma porta, é como se fechasse um círculo e se abrisse outro, porque você tá em evolução. Pra quem não tá em evolução, fica mais complicado. Mas eu vejo aqui, ó, você teve força, né? E você tendo êxito e realizações nos seus empreendimentos, porque você acreditou. Você acreditou que essa situação podia mudar. Tá? Então eu vejo aqui alguns de vocês aí, um número ainda pequeno, né? Conseguindo realizar, conseguindo inovar, criar. Na parte amorosa, tem amor novo. Gente nova no pedaço, de repente você já tá até falando com essa pessoa. Ou pode ser esse fim de semana, você conhece uma pessoa assim, ó. Opa, opa, oi, oi. Labarulheixo. Sabedoria, gente, diante dos fatos. Não adianta perder a cabeça, xingar e de bravejar. O negócio é, se o problema for seu, você resolve. Se não for seu, cada um que resolve o teu. Não é egoísmo, não. É porque muitas das vezes as pessoas, ou as pessoas que convivem com você, deixa tudo nas tuas costas. Você já parou pra pensar nisso? Vem comigo, leão! Leãozito do meu coração. No final do vídeo tem mensagem, viu, leão? Leão, 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 tá aí, tá fluindo, vida que segue. Mesmo que esse fim de semana você tenha algum tipo de aborrecimento, uma vez vai ser coisa pouca, né? Você vai conseguir transpor aí. Você tá precisando, né, de uma boa limpeza espiritual, meu bem? Tá precisando de uma boa sacudida, tá? Algum quer te dar espaço, alguém quer te dar caminho, algum quer te dar oportunidade. Ah, vamos combinar que você tem que fazer a sua parte. Tá? Não esquenta muito a cabeça com coisas que não merecem tanto a sua atenção. Aqui fala, né, de um corte, mas esse corte é necessário. Eu não sei de que parte vem, mas é necessário. Vai te aliviar muito a vida. Tem corte amoroso também. Eu não queria dizer isso não, mas tem. Tem rompimento aí, tá? Uma energia de gravidez passou aqui pra mim. Detalhe, eu tô vendo corte no amor, mas eu ainda vejo o sentimento das duas partes. Que isso! Que isso, corte! Tô vendo o sentimento das duas partes. Enquanto é partida, já tem gente trabalhando em prol disso. Em prol do seu afastamento com a pessoa amada. A pessoa ama você. Só que ela tá se afastando de você por causa de magia. Isso é triste. Engraçado é que essa carta fez todo sentido pra mim. Eu tenho uma pessoa no meu convívio, que é... Eita, vou ter que até ver isso, né? E eu senti a energia diretamente pra essa pessoa. Labar o eixo? Não adianta você ficar questionando. Meu Deus! Eu não valho nada. Eu não presto. Ninguém gosta de mim, que eu sou feio. Eu sou feio. Meu Deus! Para! Para, palhaçada! Você tem um potencial grande demais. Parece que você duvida de você. Tá? Não é porque a coisa não andou do jeito que você queria. E não tá do jeito que você quer. Que você é incapaz. Você é capaz de superar isso e ainda chegar muito longe. Virgem! Ah, o que que virgem me mostrou? Olha o que que a espiritualidade mostrou pra virgem aqui. Gente, você que bebe, ou tem um convívio com alguém que bebe, cuidado! Pode ter brigas. Brigas em uma festa, ou mesmo dentro de casa. A pessoa exagera um bocadinho e a coisa pode ficar ruim. Tô vendo discussões. Tô vendo brigas. Tô vendo brigas por excesso. Né? Ciúme! Também. Gente, brigando por conta de ciúme. Ai, ai. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. E aqui fala, ó. Caminhos abertos. Pra você que tá esperando a resposta de trabalho. Essa resposta vem. Oportunidade de trabalho. Caminhos se abrindo pra vocês aí. Com grandes oportunidades. Oportunidade pra você sair aí, né? Dessa escassez. Nem vibra na escassez mais, não. O Ogum tá falando. Presta atenção que o Ogum tá me mostrando aqui. A possibilidade de trabalho cresceu aqui. De oportunidade. De boas venturas aí. Mas aqui também me fala de relacionamento. Né? Que tá faltando ter uma ajustada. Se você chegar pro teu parceiro, pra tua parceira. E falar realmente o que você espera da vida. Né? Você vai ganhar um parceiro muito mais atuante aí na tua vida. Porque se você não fala nada. A pessoa não tem como saber o que você tá pensando, né? Tá faltando diálogo nos relacionamentos aí. Agora eu vi muito ciúme. Muita cobrança aí, tá? E brigas aí acirradas. Tá barulho? Eixo? Ansiedade também. Nossa senhora. Chegou até me dar uma dor no peito. Quanta ansiedade aqui, gente. Sabe por que a tua resposta ainda não chegou? Sabe por quê? Porque você é mega, hiper, mega ansioso. E às vezes ansiedade. Gente, eu tenho ansiedade. Deus me livre. Mas a ansiedade minha, ela é inconsciente. Quando eu vejo os sinais, eu falo, opa. Eu tenho a noção, a consciência, de que eu não posso estar ansiosa. Mas o meu inconsciente, ele trabalha sim. Então eu tô vendo muita gente aí com crise de ansiedade. E tendo reações no corpo. Falta de ar, pânico, dor de cabeça, dor no corpo. Vem comigo, galerinha de Libra. Libriano, Libriano. Libriano, Libriano. Tem reaproximação, Libriano. Tem reconciliação, meu bem. A pessoa vai te mandar uma mensagem, querido, querida. Olha que lindo. O amor está no ar. Atitudes que você vai gostar muito de alguém esse fim de semana. Mensagem. Mesmo que vocês não se reconciliem. Mensagens, troca de mensagens. E aí depois a coisa desenrola. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Aqui fala também de saídas. Você saindo para se divertir. Pode ser com a pessoa amada. É hora de você fazer um passeio com a pessoa. Gente, pega a pessoa amada pelo braço e sai. Jura eu não tenho dinheiro. Vai comer a pipoca. Você não precisa de dinheiro para sair assim, não? Vai ali na praça. Come a pipoca com a pessoa amada. Faz isso junto com ela. Tá? Você está se perguntando, alguns aí de vocês se perguntando, por que está tudo tão estranho? Tudo tão esquisito. Infelizmente, é acúmulo de energia aí, ó. Você está levando a vida achando que não existe energia diversa, que não existe energia contrária, energia mandada. Que não existe inveja, que não existe demanda. E aí, você vai parar e vai falar assim, gente, olha como é que eu estou. Mas tem um motivo para você estar assim. É porque você ainda não descobriu que essas energias estão há muito tempo se acumulando perto de você. Chega num tempo que a panela transborda. É hora de você procurar ajuda. Tá? Qualquer coisa, marca sua consulta comigo. Porque você começa a ver que as coisas não estão fluindo. Que as coisas estão indo de mal a pior. Aí a rival aqui, olhando para você. Essa pessoa, essa rival aqui, ela está seguindo os teus passos. Ela quer dar o bote. Ela já foi em cima da pessoa amada. A pessoa amada não quis. Mas ela vai tentar de novo. A pessoa amada não quis porque ela te ama. Mais água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Falei. E vai dar uma repercussão que eu falei agora aqui e já estou até vendo. A barulho, eixo? Tem prosperidade para quem trabalha como autônomo. É um fim de semana rendável. Para melhorar, porque vocês já estavam desesperados aí. Ou de alguma forma você sendo presenteado com algo de valor. Ou sendo presenteado com uma atitude de alguém. Vamos lá, morecos de escorpião. Escorpião, euzinha, sou de escorpião. Eu, eu, eu. No final do vídeo tem mensagem, tá, escorpião? Escorpião com novidades, com situações chegando para alegrar o teu dia. É um fim de semana que você pode assentar a sua cabeça e falar. Gente, é um fim de semana aí de novidades. É um fim de semana de novo com crianças. Pode ser gravidez, pode ser aí família unida, né? Para quem tem família unida. Mas aqui me fala de boas, de novas chegando. De novidades, pessoas te olhando com respeito. Pessoas te admirando. Pessoa, engraçado, diferente como das outras vezes. Aqui as pessoas te olhando com respeito. A carta do sol veio de novo. Até o invejoso. Até a rival te olha com respeito. Tem medo de você. Mas é aquele medo, assim, de admiração, tá entendendo? Isso não quer dizer que por ela ter receio de você, que ela não vai querer te fazer o mal. Que o teu inimigo, né, não vai querer te fazer o mal. Mas eles te respeitam. Eles sabem que estão aí com o inimigo à altura. Né? Então, é um fim de semana que você pode reparar que mesmo aquelas pessoas que não gostam de você, vão chegar perto de você. Ó, aqui, ó. Ai, meu Deus, a carta da cobra veio. Né? A inveja, né? As intrigazinhas, mesmo a pessoa tendo esse receio de você, ou até te admirando, né? Sendo seu fã e o culto. Aqui me fala, né? Pra que você tenha um certo cuidado. Aqui me fala de um tipo de rompimento. Você deve estar se rompendo com o passado. Isso é muito bom. E aqui me fala de perdas materiais. Gente, muito cuidado. Muito cuidado com compras. Muito cuidado aí com enganos. Muito cuidado com assinatura de papéis. O período, pra alguns, pode ser até difícil. Mas você persevera que você vai, vai superar aí a dificuldade com toda certeza. Sem medo de errar. Você já teve em dias piores. Mas hoje você já tá navegando em águas mais tranquilas. Labarão e eixo. Eixo, boas notícias. A carta do sol veio por duas vezes. Então a gente pode esperar nesse fim de semana boas notícias, estratégias, bons negócios. Cuidado só com perdas. Seja mais atento. Se agita. E aí vem um sagitariano. No final do vídeo tem mensagem, sagitário. Olha só, sagitário. Pra que que você tá nas redes sociais procurando ideia? Ou alguém te manda uma foto da pessoa que tá com outra pessoa. Pra que que essa pessoa tá fazendo isso? Esse fim de semana você pode ficar extremamente chateado com uma situação dessa. Ou você vai procurar, né? Chifre na cabeça de cavalo. E vai encontrar. Ou alguém vai enviar alguma coisa pra você referente a pessoa que você ama com outra pessoa. Tá? Tô vendo você preocupado com algumas coisas aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que você anda se preocupando em excesso. Desnecessariamente. Quando eu começo a me mexer assim muito na cadeira, gente. Porque a minha coluna tá gritando, tá? Vem comigo. No final do vídeo tem mensagem, como eu falei. Mas, pra maioria de vocês, vai ser um fim de semana de encontros. Pode ser que alguém te convide pra sair. Pode ser que a pessoa amada que você tá com ela, te surpreenda com o convite pra sair. Pra se distrair. Uma bênção chegando aí pra vocês. Essa bênção pode ser algo muito esperado. Júri, pode ser um filho? Pode. Mas pode ser dinheiro também. Aqui me fala de união dentro da casa. Proteção. Uma nova fase de estabilidade aí pra vocês. É um fim de semana muito promissor. Um fim de semana tranquilo. Um fim de semana de alegria. A não ser pra você que vai lá nas redes sociais. Ou que fica dando ibope pra alguém te mostrar alguma coisa que vai te fazer sofrer. Lá, barulho eixo? Eixo. Notícias breves, ó. É um fim de semana típico mesmo. De notícias, de acontecimentos. E é um fim de semana, será um fim de semana agradável aí pra vocês. Beijinho. Caprica. Capricorniano, capricorniana, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem. Final do vídeo tem mensagem pra vocês, meu bem. Meus lindões e lindonas, meu coração. A rival tá de olho em você porque ela tá perdendo a parada. Ela tá perdendo o campo. E ela tá extremamente erraivecida porque ela não tá conseguindo êxito. Você entendeu o recado que eu tô te passando? A rival tá com raiva porque ela tá perdendo o campo. Ela tá vendo que o negócio pra ela não tá bom. E aí ela tá extremamente erraivecida. Eu quero que você esteja em equilíbrio. Principalmente se você tá esperando uma história dessa aí que eu tô falando. Tá? O que é teu Vai chegar em tuas mãos. Não se preocupe. O que lhe foi prometido uma vez será cumprido. Era isso que você queria ouvir, né? É isso que a espiritualidade lhe mandou. Ó, mudanças aqui, ó. Fechamento de ciclo, início de outro. Fala pra quem quer aí, né? Empreender, abrir negócios, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de ambiente. É o momento exato pra você tá fazendo isso. Final do vídeo tem mensagem pra vocês. No amor aqui, encontros, declarações. A pessoa se declarando pra você. Mesmo se essa pessoa estivesse, esteja afastada. Alguns dias, alguns dias. Dias de você. Essa pessoa pode vir até você e se declarar pra você. É um fim de semana aonde você pode se surpreender com alguns comportamentos aí que você nem esperava. Zuru, você não viu nada de ruim? Não, não. Eu não posso falar que eu vi coisa ruim, se eu não vi. Só se isso acontecer de fato isolado. Labar o Iexu. Alegrias e comemorações aí pro teu fim de semana. Que é o que eu desejo pra vocês. Gostei demais das energias, tá? Curta bastante aí o fim de semana. Assista os nossos vídeos aí. Vamos lá, Aquariana, Aquariana. Aquariano, Aquariana, meu bem, meu bem, meu bem. Caminhos abertos pra você no financeiro. Uma oportunidade de ganhar din-din. Ou essa oportunidade chega nesse fim de semana. Ou as coisas estão se movimentando pra que você ganhe aí, né? Esse extra, não. Aqui me fala de até uma situação que vale trazer dinheiro. Finanças vão melhorar aí. Aqui fala que alguém está te observando. Alguém está te teleguiando, meu bem. Em contrapartida, eu tô vendo aí pessoas chorosas porque foi desfeito o relacionamento por causa de uma outra pessoa. Aí doeu. Tô vendo gente depressiva, chorosa, por conta de um rompimento. Porque a pessoa simplesmente deixou pra ficar com outra pessoa. Isso tá doendo demais. Esse fim de semana vai doer muito. Marca sua consulta comigo urgente pra ontem. Tá? Você tem que fazer alguma coisa. Ai, Zinha, eu não vou fazer nada não. Então, chora. Simples assim. Aqui veio uma energia, né? De você estudar um modo de realmente deixar pra trás as coisas que te machucaram tanto. E que te travaram tanto a vida a ponto de você ficar travado, estagnado, né? E aqui me fala que é como se você fosse se libertar disso. E aí, colocar diante de si uma energia de vou continuar a vida. Porque eu sei que lá na frente tem coisa melhor pra mim. Mais ou menos isso. A vontade de encontrar um caminho, uma solução pra uma questão vai fazer que esse fim de semana faça você realmente repensar e chegar a conclusões. E seja assim. Que esse fim de semana seja um fim de semana de reflexão pra que você saia desse estado aí que você se encontra. Labar o eixo? Espiritualidade menor. Muita gente precisando de ajuda espiritual aí, tá? Muita gente realmente aí demandada, com demanda. Muita gente aí com os caminhos travados por conta de magia. De inveja. Olha, misericórdia. Tem bastante gente. Eu acredito que pelo menos umas 15 pessoas. Marca sua consulta. O telefone vai estar na descrição do vídeo. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Final do vídeo tem mensagem, tá? Meu peixinho querido. Meu peixinho. Meu peixinho querido. O fim de semana tá parecendo o fim de semana chuvoso. O que que é isso? Alguns de vocês tendo a necessidade de ficarem sozinhos. Sozinhos. Pensar, repensar. Estão com dúvidas, cabeça quente. Eu acho que melhor você levantar, já fazer um salmo 91 de manhã, tomar um banho de sal grosso com bicarbonato do pescoço para baixo. Ferveu a água, botou três punhados de sal grosso, três punhados de bicarbonato, esperou esfriar, toma um banho normal. Joga essa mistura do pescoço para baixo, bota uma roupa alegre, clara, amarela, azul clara, uma roupa mais clara. E começa aí o seu fim de semana, que pela morte de Deus, agora, tá? Vamos sair dessa vibe aí. Desse jeito você não consegue resolver nada. Vamos tirar essas energias, ó. Energia de desgaste, energia de perda. Tem gente que tá num financeiro muito ruim. Gente, mas vai melhorar. Pode ser que esse fim de semana você tenha uma surpresa referente ao seu financeiro. E que, de repente, o financeiro não tenha melhorado ainda por conta das energias que você anda aí carregando. E que você pode se desfazer dela agora. Faz o banhozinho que eu te ensinei. Zuri também é cultura. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. E aqui, você... Aí, ó. De novo a carta do rato. Gente, vieram três cartas do rato. Perdas, confusões, discórdias. Aí, todo mundo olha pro ratinho e fala... Ai, que praga. Mentira, gente. O ratinho é um amor. É um bichinho. Ele se alimenta do lixo, porque é a única coisa que tem pra ele comer. Mas vai lá e botar uma comida boa, porque ele só vai viver de comida boa. Mania das pessoas acharem que o rato é ruim. O rato rói. O coelho também rói. Olha só, gente. Aqui tá falando realmente de muito desgaste. Muito cansaço. Alguns aí, amargando prejuízos. Mas que vai passar. Você vai recuperar o que você perdeu. Vem comigo que eu tenho... Ah, não. Vou tirar mais uma mensagem aqui do Labaroyer. Senão vocês vão me bater. Vamos lá. Labaroyer, eixo. Eixo. Magia, feitiço. Lascou-se. Aí, alguns com demandas realmente, que vieram. Outros com energias acumuladas. Energias de inveja que jogaram. E aí, tá nisso que tá. Marca sua consulta pra ontem. Vem comigo. Tem mensagem final. Meus amores, vamos de energias. Energias complementadas à sua tiragem de hoje. Fim de semana. Pode escolher mais uma energia? Pode. Vamos. Deixa a espiritualidade simplesmente falar com você. Energia 1, azul. Energia 2, verde. Energia 3, energia amarela. Vem, 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 meu bem. Vamos? Eu já vou escolher a minha. Escolhi. Energia azul. Não foi que eu escolhi, não. Energia de número 1. O sol. Arcanjo Uriel pro fim de semana de vocês. Desfecho feliz. Novas ideias brilhantes que levam ao sucesso. Tenha confiança em si mesmo. Gente, tudo vai ficar bem. Vai ser um fim de semana agradável. Com ideias que levam ao sucesso. Tenha mais confiança em si mesmo. Não deixa ninguém tirar a tua fé. Não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém... Sabe quando você chega no ciclo de pessoas e que aquela pessoa chega pra você e fala assim? Então, esse tipo de gente que você tem que evitar. Esse tipo de energia que você tem que evitar. E mesmo que fale, você olha pra pessoa e pensa assim... Ah, quem é você na fila do pão, meu querido? Muito boa a energia aqui do meu Arcanjo Uriel. Pra quem escolheu a energia azul. Eu escolhi a verde. Vamos lá? Ah, rei de fogo. Foco. Foco. Comunique-se com a visão e seja um líder. Conselhos de alguém criativo. Aqui tá falando de liderança. Aqui tá falando que você... É assim, se você é responsável pela tua casa, você tem que se fazer valer. Sua opinião tem que ser válida dentro da tua casa. Sabe? É como se você tivesse... Claro que não de maneira autoritária, né? Mas de se fazer entender que você é responsável por aquilo e você tem que dar conta daquilo que você é responsável. Conselhos de alguém criativo. Alguém vai te dar um conselho. Pega esse conselho. Pega esse conselho. De repente você ouviu a previsão e foi te dado um conselho. Eu sou a pessoa criativa e tô te dando esse conselho. Não sou uma pessoa espiritualizada. Tá te dando esse conselho. Pega esse conselho. Você entendeu? Tenha foco. Não deixa pra fazer. Amanhã é o que você pode fazer hoje. Energia amarela. Energia de número 3. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Necessidade de tomar uma decisão. Considere uma abordagem mais descontraída. Você vai chamar a atenção de alguém? Vai devagar, vai de leve. Vai chamar a atenção de alguém? Faz uma forma descontraída que vai ficar bom pra todo mundo. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser um fim de semana aí que vai acontecer um montão de coisa. E você tem que estar pronto pra tudo isso. Necessidade de tomar uma decisão. Olha, olha, olha. Você tá protelando. Eu acho que chegou a hora. O momento de você tomar essa decisão. Que vai fazer toda uma diferença na sua vida. Tá bom assim? Gente, excelente fim de semana pra vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto